Olá meus amores e minhas amores, tudo bom? Como vocês estão, gente? Aqui na minha cidade tá muito frio Só queria contar isso pra vocês, tá? Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é o magra de ruim Outra vez, porque eu falei pra vocês que eu ia lotar de vídeo aqui sobre magra de ruim E vocês gostaram da ideia, então eu voltei com esse tema de novo E com mais uma vitamina pra vocês, baratinha, que cabe no nosso bolso E que vocês vão amar Mas antes de tudo, o que vocês vão fazer? Se inscrever aqui no canal, amiga, eu sou chata mesmo Fala pra se inscrever mesmo, porque a gente dá um trabalhão trazer esses vídeos pra vocês Então eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal pra me ajudar, tá? O canal tá crescendo Deixa seu like aqui antes de terminar de assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar E vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje é uma vitamina de mix de frutas Então, tipo assim, vai ser tipo vocês pegarem as frutas que vocês têm na geladeira de vocês Misturar tudo no liquidificador e bater e beber, entendeu? É quase isso Bom, gente, a primeira frutinha que eu tenho aqui pra vocês colocarem Pega o liquidificador de vocês, coloca na frente de vocês E começa a fazer essa vitamina agora, amiga, que eu tenho certeza que você vai amar Pega o liquidificador, vocês vão pegar uma maçã, picar ela, colocar no liquidificador Uma maçã O segundo ingrediente é meio mamão, vocês vão cortar meio mamão Vão picar e colocar no liquidificador também Meia xícara de morangos picados Morango é muito bom, gente Vão picar os morangos e colocar dentro do liquidificador Não precisa colocar muito, tá? São poucos morangos mesmo Uma banana pequena, que vocês podem colocar ali também, gente É mix de frutas mesmo Maçã, mamão, banana, morango Essas quatro frutinhas, vocês vão bater Todas elas no liquidificador Depois que vocês baterem essas frutas, vocês vão jogar gelo Cubos de gelo Joga tudo ali dentro do liquidificador Bate e toma Depois vocês voltam aqui e falam Ai, essa vitamina é maravilhosa mesmo Eu fiquei meio confusa, assim, se essa é bom ou não Mas ela é maravilhosa Vocês podem tomá-la várias vezes por dia Não esqueçam disso Se vocês enjoarem, podem intercalar com outras vitaminas que tem aqui Quem não conseguiu anotar os ingredientes que eu citei aqui pra vocês Tá aqui na descrição do vídeo É só vocês verem na descrição do vídeo Que eu sempre coloco aqui pra ficar mais fácil pra vocês pegarem Gente, sério mesmo Façam essas vitaminas que eu tô falando aqui pra vocês Façam as vitaminas que eu estou contando aqui pra vocês As várias outras vitaminas que eu faço Porque, gente, realmente dá certo Realmente dá resultado Então, tipo assim, se você fizer um mínimo de esforço Você vai ter um resultado incrível no final, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês Me sigam lá no meu Instagram Que é Mayan Dernalipessanha Eu espero vocês num próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!